Um barco! Os deuses me enviaram isso aqui! Um barco! Maui, transmorfo, semideus d'água e do mar, do herói do mundo! Para! Vamos começar de novo! Maui, transmorfo, herói d'água e do ar e trabalha no Circo Formiguinha! Maui, transmorfo, semideus d'água e do mar e trabalha no Circo Formiguinha! Herói do Piauí também! Herói do Piauí! Isso! Por que você está estressada? Só porque eu estou preso aqui há mil anos, só porque eu roubei um coraçãozinho para lhe dar o lindo poder da criação? Sim! Você quer que eu diga obrigado? Obrigado? De nada! De nada? Eu amo! Vou te explicar, já saquei! Minha magnitude pode constranger! Você está chocada! Eu sei! É adorável! Os humanos nunca vão surpreender! Vem com papai! Vem com papai! Cole em mim! Pode botar fé! Sou mau e pode crer! Alguém como eu jamais nasceu! Está olhando para um semideus! Então vou dizer, meu bem! De nada! Pelas ilhas do mar que eu ergui! Que eu arrasei! Já sei! De nada! Eu sei que sou demais pode aplaudir! De nada! De nada! Quem levantou o céu sem suar, você tinha essa altura! Quando esfriou, quem trouxe o fogo e lançou! Sou! O cara é um sou! Fizguei o sol em um puxão! De nada! Agora a gente tem verão! O vento eu dormei como eu quis! De nada! O povo vermelha feliz! De nada! Obrigado!